Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês, hoje, para fazer esta peça aqui. É o pijama com bolero. Esse molde foi disponibilizado no grupo de WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, me chama inbox pela página Animania Pet Molde, ou no meu Facebook particular Sheila Ferreira Animania, que eu estarei te enviando. Pede para mim lá, diz que você veio do nosso canal, que eu estarei enviando o link, ok? Para você entrar no nosso grupo, onde eu disponibilizo alguns moldes para quem faz parte do grupo. Então, nós vamos fazer o pijama com bolero hoje. Essa peça, ela é para menina, tá? Você pode estar fazendo sem o bolero, fazendo de outras cores, que também poderá ser para menino. Ou você pode, no lugar do bolero, estar fazendo o pijama com smoke. A diferença é o bolero e o smoke. Esse molde do pijama com smoke para menino, eu também estarei disponibilizando no grupo de WhatsApp. E é o mesmo passo a passo do pijama com bolero para menina, que é esse aqui. Você pode brincar com as cores, várias cores no bolero, várias cores no pijama. E esse, o material que eu usei é plush para o bolero e moletom para o pijama, ok? Vamos fazer a peça, então. O molde está com a fita preta, porque esse mesmo molde eu usei para fazer o vídeo ensinando como imprimir e como montar o pdf depois de impresso, por isso ele está com a fita preta, ok? Por isso essa fita, aí eu usei o mesmo. Então, as costas você vai talhar uma vez dobrada, a frente você vai talhar uma vez dobrada, tá? A manga você vai talhar duas vezes, o bolero você vai talhar quatro vezes. Você vai usar um pedaço de ribana, ok? Da cor que combina com a tua peça. Você vai usar um pedaço de ribana. É uma peça fácil e simples de fazer, porém bonita, chique. Vamos para a costura, então. Vamos fazer a nossa peça. Então, tá aqui, vamos começar com o bolero. O bolero, você vai passar uma costura nele aqui. Uma costura aqui, tá? Somente aqui. Vai virar ele e pré-espontar. Rebater a costura. Mesma coisa com o outro. Pris ponta também. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Segue a gente nas redes sociais. Se gostar do vídeo, compartilha. Agora a gente vai pregar o bolero nas costas. Pessoal do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, está a Foito esperando esse vídeo. A Morgana. Então, arruma o bolero certinho, o lado que é cava com cava e prega o ombro só para segurar o bolero. Agora a gente vai pegar a frente e pregar um ombro só. Um ombro só. Somente um. Você passa o overlock ou o ponto zigue-zague para dar acabamento. Passar o overlock. Passado o overlock. Vamos passar a ribana aqui. Pregar a ribana aqui. Pregando, colocando o bolero junto. Sempre pregando o bolero junto. Para ficar firme. Começa pela frente. Dá uma leve puxada. Aqui você pode esticar um pouco mais a ribana para o negócio ficar firminho. Aqui você arruma um bolero no meio das costas. Bem no meio. Primeiro. Primeira parte do bolero e agora arruma a outra também. Que encoste um no outro certinho. Ficou assim. O bolero ficou pregado certinho ali. Não escapou nada. Agora você vai na overlock, a zigue-zague e passa aqui. Ou ponto overlock, né? Quem tem a maquininha doméstica. Então, ficou assim. Agora você vai arrematar o outro ombro. Vai fechar o outro ombro. Se você tem overlock, esse passo a passo, a maioria é na overlock, tá? Pessoal. Eu faço na reta porque a maioria do pessoal não tem. Então, tem a doméstica e eu gosto de fazer na reta. A única coisa que você vai fazer na reta, se você tem overlock, é o começo ali do bolerinho. O resto é tudo overlock. Aqui você faz, dá uma limpeza no overlock ou no, ou passa o ponto zigue-zague ou overlock na máquina doméstica, ok? Só pra dar acabamento. Então, ficou assim. Sempre cuida pro bolero ficar pra parte das costas, tá? Cuida pra não pregar a manga na parte da frente, sempre na parte das costas. Agora a gente vai passar ribana na manga. Punho. Punho. Se você não tem, não adquiriu a nossa desapostila, nossos moldes, kit molde, molde avulso, entre em contato com a gente. Dá uma leve puxada nas mangas, né? Não muito, pra não ficar muito apertado. Ficou assim. Agora eu vou passar um overlock. Relembrando, se você não tem overlock, se você for na máquina doméstica, passa um zigue-zague ou ponto overlock. E as mangas estão prontas. Vamos pregar a manga agora. Lembrando que a manga tem frente e costa. No molde já mostra, ó, gente. Frente, costa. Cuida o bolero ficar nas costas, sempre. Molero nas costas. Então, vamos começar pregando a manga pelas costas. Ajeita e prega a manga. Mesma coisa do outro lado. Esse molde foi disponibilizado no grupo de WhatsApp. Se você não faz parte do grupo, me chama em box na página Animania Pet Molde ou no particular. Lembra que o bolero tem que ficar nas costas. Me chama em box e diz que veio do nosso canal e gostaria de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Estarei enviando o link. Vamos passar um overlock ou um zigue-zague aqui. Passada o overlock. Ficou assim. Agora, vamos passar a ribana nas pernas. O punho nas pernas. Eu tenho disponibilizado muito molde grátis no nosso grupo de WhatsApp. Lembrando, avesso sempre, gente. Cuida disso. Passada o punho, a ribana nas pernas. Limpa na overlock ou passa zigue-zague ou ponto overlock. Tá pronta as pernas. Ficou assim. Agora, vamos fechar o lado. Um lado só, tá, gente? Vamos fechar um lado. Um lado. Começa pela manga. Arremata a manga. E fecha o lado todo. Aqui é a hora que você coloca a etiqueta. Lembrando que o bolero tem que ficar preso também, tá? A gente tem que costurar do lado, entre as costas e a frente, no meio, o bolero. Bolero nas costas sempre. Coloca a etiqueta e vai até embaixo. Ficou assim. Corta o excesso. Passa uma zigue-zague ou um overlock também pra dar acabamento. O bolero tá preso, certinho. Ficou assim. Agora, vamos fechar as pernas. As duas pernas. Costura com costura. O quarto é o excesso. Ficou assim. Mesma coisa com a outra. Lembrando que esse passo a passo serve também para o pijama com smoke. A diferença é que no lugar do bolero é smoke. Feito isso, passo um overlock ou uma zigue-zague ou ponto overlock pra dar acabamento. Vamos lá, então. Passada o overlock. Vamos passar a ribana de fora a fora, no peito. Aqui, no peito e entre pernas. No resto da peça. Até aqui no biquinho aqui. Vamos passar a ribana. Vamos começar por aqui. Tem esse biquinho aqui. Tem esse biquinho aqui, no final da peça. Vamos começar por aqui. No molde aqui dá pra ver, ó. Tem um biquinho aqui. Olha só. Então, é aqui que a gente vai começar passando a ribana. Começa aqui e vai até no final da barriga. Ok? Vamos passar, então. Eu gosto de explicar bem. Isso pra pessoa não se perder. Mesmo assim, eu ainda acho que fica devendo alguma coisa que eu não consigo passar pra vocês. Mas qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Dá uma leve puxada aqui, tá, pessoal? Não puxa muito a ribana. Pra não ficar muito enrugado, muito franzido. Dá só uma leve puxada. Finalizado. Ficou assim. Nós vamos passar uma overlock ou uma zigue-zague pra dar acabamento. Aí, passar do overlock. Assim. Agora, vamos arrematar o outro lado. Agora sim, o outro lado da peça. Começa pela manga. Arruma o bolero certinho. Tá nas costas, sempre. Entre as costas e a frente. Até um pedaço, dá retrocesso e vira a peça pra arrematar embaixo. Costura com costura. Ajeita. E arremata embaixo. Retrocesso. Corta o excesso. Corta o excesso. Ficou assim. Agora, vamos passar um overlock aqui. Passar um overlock aqui pra dar acabamento e finalizar a peça. Passar um overlock aqui pra dar acabamento e finalizar o outro lado. Ficou assim. Vamos virar no direito. para poder colocar o botãozinho no bolero. Esse passo a passo você pode usar para fazer pijama normal, pijama sem bolero, o pijama com o smoke, que eu vou estar disponibilizando o molde mais tarde no grupo de WhatsApp. E tá assim, agora vamos lá pôr o botãozinho. Usei para fazer essa peça moletom com pluche. Então tá pronta a peça, espero que tenham gostado, se gostou dê o teu joinha, compartilhe o vídeo, ative o sininho para receber todas as notificações, siga a gente nas redes sociais e até a próxima, beijinhos! Tchau! 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 Tchau!